Olá pessoal, hoje eu tô pra mais um vídeo de robótipos junto com meu papai. Oi pessoal, tudo bem? Tá vendo que eu tô pequeno? Ué, tá um pouquinho menor que eu, né? Ué, agora a tela teve os sobreviventes, vamos... Vamos tirar essa telinha dos sobreviventes aqui. Como que sai essa tela? Ah, que foram os últimos sobreviventes, né? Agora nós vamos começar, vamos subir? Lá, vamos. A escada aqui, filho, vamos? É, papai. A gente vai cair em algum mapa, será, agora? É, vamos. Vamos esperar. Papai, caí! Você caiu onde? Morri. Ó, o próximo mapa é Furious Station, Estação Furiosa. Cadê o Lucas? Papai! Oi? Papai, achei água. Será que é água? Ah, eu tô achando, eu achei você. Vamos subir nesse negócio aqui? Não. Ixi! Papai, o... Ué? Papai, eu acho que é tempo e tarde. Vamos entrar aqui, vamos entrar na cobertura então aqui? Vamos ficar olhando aqui pra ver pela janela o que que é. Papai, eu sentei pra fazer lição. Você está fazendo lição? Deixa eu fazer o ditado então. Vai. Escreve casa. Faz o ABCD. Faz o ABCD. Acabei. Agora faz as famílias. Acabei. Ó, o desastre. Ó, falou pra ficar dentro de casa, ó. Alarme de desastre. É raios. Stay indoor. Esteja dentro de casa. Pra se proteger dos raios. Quem ficar lá fora vai morrer. Ah, eu tô sentadinho. Agora escreve sapo. Não. Não. Ó, ela tá caindo. Vem ver aqui fora aqui, ó. Ela tá caindo tudo lá fora. Olha o posto, ó. Olha, tudo caindo, ó. Nossa. Papai, eu vou ficar lá fora. Ai, mamãe... Ai. Você viu que sua vida começou a diminuir, né? Ó, papai, olha. Eu também vou lá fora. Olha, olha eu lá fora. Leru, leru, leru. Opa. Ó, viu eu aqui fora, ó. Leru, leru, leru. Minha vida tá caindo, ó. Eu vou voltar aqui, tá louco? Ó, tem um ninja aqui. Ô, licença, ninja. Ô, ninja. Vem que eu te pego. E aí, será que tem o... Será que o pessoal... Ô, pessoal, vocês que estão vendo a gente... Nossa, o cara tá comendo maçã. Deixa eu dar um recado, pessoal. Pessoal, vocês que estão vendo os vídeos, se quiserem jogar com a gente, manda mensagem aí no... Ai, papai, meu Deus, abriu. Papai, abriu o telhado. Abriu o telhado? Abriu. Você tem que ficar embaixo da cobertura aqui, ó. Acha uma cobertura aqui, você ficar protegendo. Ah, eu tô vendo você do outro lado. Deixa eu olhar do outro lado pra você. Pessoal, se vocês quiserem jogar com a gente, no Roblox, junto com a gente aqui, manda mensagem pra nós aqui, pra gente ficar amigo no Roblox e jogar juntos. Ô, papai, papai, olha isso. Ganhamos! Cadê o Lucas Big Boy? O Lucas Big Boy tá aqui, o papai Big Boy está aparecendo. Não precisa clicar aqui, ó. Papai Big Boy, papai Big Boy e Lucas Big Boy. Ganhamos! Ô, papai, ó, papai, o que que é esse negócio? É uma máquina do tempo, será? Vou subir. Está no alto aí? É aí no alto, filho, essa máquina? Próximo mapa, safety, second. Não, papai, um cara caiu. Papai, acho que esse é, 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 é também. Acho que tem que, é água, é água. É água. Eu subo, eu tô subindo. Não dá. Oi? Eu subi por cima de um guindaste. Eu achei você, Lucas Big Boy. Ó aqui, ó. Será que a gente consegue subir ali? Ih, não dá pra sair daqui. Como? Fechado o mapa. Vamos procurar se tem mais coisa pra gente subir aqui. Papai! Ai não, ai não. O que? Ai não. Cai, cai. Você caiu? Cai. Socorro! Ah, é terremoto. Nossa. O terremoto tem que ir pro lugar aberto. Vamos lá. Ixi. Terremoto? Eu saí voando. Olha eu voando aqui, ó. Nossa, eu fui parar ou morri? Papai, ah, morri. Eu sumi do mapa. Ah, morremos. Tá. Cadê você? Papai, vamos ver o desastre. Ah, tá lá, tá lá. Tá lá. Olha lá. Nossa. Tá tremendo tudo lá, né? Olha. A gente tinha que ter ido pra aquele lugar verde, lá no cantinho, lá. Qual? Aquela parte, aquele gramado verde lá no final, tá vendo? Lá no final. É. Acho que lá não cai nada. Papai, também lá na terra, né? É, porque quando... Papai, vão todos os desastres lá pra pra terra? É, o problema é que quando é chuva, raios, não pode ficar na terra. E quando é vendaval, também não pode. É quando água, também, né? Quando é água, também. É o... Olha, papai, o cara foi embora. Olha, tá caindo tudo. Olha lá, volta pro mapa. Olha lá. Tá caindo tudo lá, olha. Então, quando é ventania, tem que se esconder dentro de casa. Nossa, 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 nossa. Tá acabando. Quando é ventania, tem que ficar dentro de casa. Quando é enchente, tem que subir. Lugar alto. Agora, quando é terremoto, tem que sair. Tem que ir em lugar aberto, entendeu? Não pode ficar dentro de casa. O terremoto pode derrubar as paredes, os tetos e cair em cima de você. Nossa, senhor. É. Olha o papai, você. Só caiu. Só um ganhou, ó. Só o rá, 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 faratá ganhou. Rá, 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 farada? É, tá escrito aqui, ó. Rá, 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 faratá. Ele foi que ganhou. Cadê ele? Rá, 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 lata. Não sei, não tá aparecendo. É esse? Esse mesmo, olha, tá quase morrendo, é a menina Essa menina aqui que sobreviveu Que quase morreu aqui Nossa, que porca essa vida Parque, arque Parque, arque, não sei o que é parque, arque Parque Parque, vamos subir Vamos subir naquele negócio, naquele arco Papai, água, é água O parque do arco Papai, água Será que dá pra subir? É água Papai, dá Dá Você já tá em cima? Tô Cadê? Tem tanto nome aqui em cima Aqui Olha o papai, eu aqui, ó Pula Dá um pulo você Nossa, tá no cantinho ali, não tá no meião aqui Nossa, tá uma muvuca Aí vai ser ventania Vai ser de água, será? É água Será? É água Eu já joguei esse É água Deixa eu ver Fire, é fogo Distância do fogo Tem que manter a distância do fogo É fogo que vai ser, não é? Acho que é esse Olha o fogo ali no cantinho, tá vendo? Ali, ó No chão, ali, ó Tá tendo fogo Eita, eu acho que tem que ficar aqui no arco Será? Tomara que não caia fogo aqui no arco Socorro Ô, bombeiro Apaga, por favor Chama o bombeiro Papai Ó, papai Água da cachoeira Será que o pessoal de casa sabe qual que é o número do bombeiro? Qual que é o número do bombeiro pra ligar se pegar fogo? Sabe, filho? Sim Qual que é o número do bombeiro? Júnior Não A polícia é um nove zero Agora bombeiro Papai, eu tô descendo Acho que bombeiro é um oito meia Oi, papai Eu tô aqui embaixo Acho que bombeiro pra ligar um oito meia Acabou o fogo? Acabou Você desceu? Não, não É Oi, papai Subiu de novo? Não Eu vou descer, então Agora descer Papai, acho que tem que se livrar Papai, acho que eu quero ficar no arco Ah, eu vou ficar andando aqui pelo fogo aqui Tá de boa, tá Tem pouco fogo Cadê você? Você tá no arco de novo, hein? Tô Eu tô embaixo do arco Cadê? Achei Me viu? Achei, ó Papai, você Tá vendo? Eu tô indo correndo lá pra uma placa Deixa eu ver você Pula aí pra ver você Ah, acabou Tá ensinando uma coisa Você precisa confirmar o que é primeiro Antes de você falar Não é bombeiro um oito meia? Bombeiro? É Não, não é um oito meia Então, não é um oito meia? Então a mamãe vai procurar no YouTube agora Um nove e três, bombeiro Um nove e três, bombeiro? Deixa eu ver Um nove e três A mamãe vai procurar aqui no YouTube Papai, eu e eu, papai Eu tô aqui Papai, ó papai E o pregade Uou Agora é o centro de surf Hã? Surf! Hã? Um nove e três É um nove e três, pessoal Papai, vamos, vamos, vamos Vai ligar pro bombeiro Se vocês verem fogo Vamos Papai, é água, é água Será que é a praia aqui? Vai, licença Cadê você? Papai, eu já tô na casa É, melhor subir, né? Papai, eu tô aqui Papai Papai, eu quero Você tá dentro da casa já? Sim, eu tô dentro Agora você for ter Ó, vou pegar uma praia de surf Eu vou surfar um pouco Papai, subir, subir Aqui, papai, vem Onde você tá? Papai, eu tô aqui em cima Ué, eu tô aqui Tá me vendo? Ela subiu na minha cabeça, né? Tá Ixi, é terremoto Vamos, vamos, sai daqui Sai daqui, sai daqui É terremoto Ih, morri Eu não Sai, vai saindo Sai daí, porque é terremoto Não pode ficar dentro da casa Vai pra praia Vai pra praia Vai lá pra praia Isso, vai lá pra areia Isso Aí você não vai morrer É Morreu Ixi Difícil esse, hein? Cadê o mapa? Vamos procurar esse mapa Papai, olha ali Eu tô junto Papai, cadê a praia? Eu vou procurar ela, pode ver Ali, achei Ixi, morri Eu caí do prédio Achei, papai Achou? Achei Acho que ninguém sobre... Acho que é uma... Nossa! Papai, acho que ninguém mesmo, hein? Ó, papai Ah, essa aqui é a máquina do tempo Ah, se eu quiser ligar a máquina do tempo Eu tenho que gastar dinheiro, ela liga ela Vamos ver como tá o terreno lá embaixo Ah, sabe que parte... Caiu, caiu, caiu Acho que a única parte que sobreviveu foi a parte verde lá em cima Né? Nem a praia sobreviveu Olha como mexeu tudo Acho que só quem ficou lá em cima na montanha que sobreviveu Né? Papai... Ih, o cara me empurrou Aonde? Eu tava vendo a montanha Daqui a pouco o cara me empurrou Obrigado, cara Por... Matar o meu pai Ela só morreu Só sobreviveu três, ó Duda May Internal Dark Noob E Jujuca 130 E agora? Qual será que é o próximo mapa, hein? Papai, é a máquina do tempo Eu quero Não Estou com saudade de jogar parkour Por quê? Vamos terminar aquele parkour do... Que a gente tava jogando com seus primos Com a Júlia, com o Guilherme, com o Lourenço Não Aquele do Thanos Dos Vingadores Vamos? Não Não quer? Papai, olha lá Olha que foguete bonito esse Papai, é água Será que é água? Oh, caras Eu vou subir aqui, ó Tá subindo? Eu tô atrás de você Papai, eu tô Papai, subi Vamos continuar subindo Na dúvida, vamos subir, né? É ventania, eu acho É forte Nossa, que barulho Você foi pro... Ah, olha aí, subiu Decolou Nossa Você viu o jato? Decolou Que legal Nossa Saio Ih, a chuva Ai, meu Deus Tá bugando o olho Nossa, não dá pra ver direito Papai, olha aqui A chuva tá forte, hein Olha Ih, tá caindo tudo Papai, tá gastando a vida Não Morri Eu não Ih, agora você vai morrer, hein Caiu tudo Morreu Que difícil Como será que a gente Asquerra pra sobreviver Nesse lugar, hein? Achei, ó Você achou? Ali, ó Ah, eu tô vendo Você vem Nossa Onde será que era pra ficar, hein? Eu quero desmaçar isso Eu quero fazer todas as palavras Nesse livro Nesse livro Nossa Tá bugando o olho Eu nem quero Não dá nem pra ver Papai, eu quero lá em cima Vamos lá em cima Errou a escada, hein? Papai Papai, eu vou ir direto Morri Morri Não Olha, eu tô do lado do Lobo Mal Papai, você me empurrou Beleza, pessoal? É Até o próximo vídeo, hein? Não sobreviveu ninguém Deixa o like Clica no canal Beijo Nesse canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo, pessoal Tchau